O Senhor, a glória de Deus, para que o Senhor ame esteve, e a glória de Deus, e a glória de Deus, e a glória de Deus, e a glória de Deus. Olehem... A glória de Deus. OAcad discratulado, a glória de Deus, a glória de Deus, e a glória de Deus. Amém. 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 Amém.